Oi, cara de boi! Jingle bell, jingle bell, acabou bobeu! Não fez mal, não fez mal, limpa com o jardão! Ah! As vivenciam quem tá em clima mais natalino do que nunca! E hoje vamos ter uma maquiagem muito, muito, muito inspirada nesse natal lão doidoses porque a gente ama comer e natal é isso. Não, natal não é nada a ver com isso, mas... Enfim, aproveita aí o espírito natalino no nosso coração e dá joinha aqui embaixo nesse vídeo. Também se inscreve nesse canal que vai ter muita coisa legal não só nesse natal, como no ano novo, como no resto do ano, como para todos sempre! Yeee! Tá, não é essa música, é... Bate assim no pequenino sino de Belém! Hey! Primeira coisa, né? Vamos proteger os nossos cabelos, que é uma coisa que eu nunca faço, daí sempre eu tô com o cabelo da frente branco e aí as pessoas acham que eu tenho o cabelo da frente branco, mas não é verdade, porque cai o cabelo em cima da minha base. Por isso eu vou colocar esse urfinho coisinha mais fofinho e jogar todo o meu cabelo ali pra trás. Pronto, pele limpa! Vou reproduzir a maquiagem dessa moça aqui. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo pra vocês seguirem, que... Meu Deus, a bicha manda bem, hein? Sofri pra tentar me inspirar na maquiagem dela, mas a gente vai tentando, né? Primeira coisa, eu vou começar pelos olhos. Vou pegar esse lápis de sobrancelha aí, que é da Kate Von D. E vou completar toda a minha sobrancelha. Vou fazer uma sobrancelha assim, bem pá, bem marcada, que eu quero um olhão daqueles olhão assim, ó. Vá, 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 vá! Depois que eu preenchi toda a minha sobrancelha com lápis, eu vou contornar com o corretivo da Ruby Rose. Uh, laló! Contorna bem bonitinho assim pra ficar uma sobrancelha bem marcada. Se você não gosta de sobrancelha marcada, o que você vai fazer? Não vai contornar tão bem bonitinho assim. Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto de preencher bem a sobrancelha. Então eu fiz isso, já aproveitei e passei um pouco de base ali na minha pálpebra móvel. E fiz a mesma coisa do outro lado também. E aí, eu falei, vamos colocar uma lente, que eu tenho uma lente roxa, vamos botar ela no olho, né, que vai ficar bonito na maquiagem. E eu coloquei, foi exatamente o que eu fiz. Eu tentei me maquiar. Fui lá, preenchi minha pálpebra, mas o meu olho tava ardendo muito, gente. E eu não conseguia parar de chorar, olha as lágrimas caindo. Peguei essa paleta da Huda Beauty ali, com um tonzinho rosa claro e um pincel bem gordinho. Comecei a esfumar toda essa parte de cima ali, ó, que isso vai servir como base pra eu fazer o resto da minha maquiagem. Então deixo bem esfumado, com o pincel bem grande. Tô focada mais ali no conca, vou subindo um pouquinho, cuidando pra não deixar nenhuma marcação. Depois que eu fiz esse rosa bem clarinho, eu vou pegar um pink, um rosa bem chiclete, na verdade, e vou fazer a mesma coisa. Só que dessa vez eu vou trazer um pouquinho mais pra baixo, eu vou esfumar bem e eu não vou subir tanto, certo? Porque eu quero que ele mescle na outra cor rosinha que eu passei. Mas nessa hora, foi uma hora que eu falei assim, não dá, gente? Tô sofrendo demais, meu Deus do céu! Tá muito tenso, porque meu olho tava ardendo muito, gente. Não conseguia parar de chorar, tava começando a borrar a maquiagem de tanto que tava doendo meu olho. Aí o que aconteceu? Tive que ir lá, tirar a lente e começar a maquiagem tudo de novo. Olha que tristeza! Tudo de novo não, né? Porque a sobrancelha continuou feita. Mas o olhinho eu tive que esfumar tudo, olha só, tava quase inchado, começou a inchar meu olho. Então a gente tem que tomar cuidado. Se irritou demais, tira, não adianta teimar. E fui lá, fiz tudo de novo, né? Fazer o quê? Não adianta chorar no lente derramado e nem na lente ardida. Depois que eu fiz os dois tons de rosa, eu vou pegar uma rosa bem mais forte, assim, é quase um magenta mesmo. E vou cuidar pra encher mais a parte ali da pálpebra móvel. Claro que todas as cores vão mesclar uma na outra e vou formar um degradê de rosa. E aí eu tô pegando esse batom branco da Pausa Feminista, que ele é um batom bem mate, mas eu vou separar ele um pouquinho que eu resolvi passar glitter, porque eu falei assim, ah, não é possível que eu vou fazer uma maquiagem pro Natal e eu não vou colocar glitter! O que que tá acontecendo comigo? Então fui lá, passei uma manteiga de cacau pra assentar bem o glitter. Peguei esse glitter bem holográfico, que é da NYX, maravilhoso. Olha só que coisa linda e mais cheia de graça. E coloquei em toda a minha pálpebra móvel. Dei uma outra esfumadinha ali com magenta pra tirar qualquer marcação que tenha ficado do glitter. E aí a gente pega um pretinho, eu vou fazer um pretinho ali no canto do meu olho, pra dar um contraste, assim, não ficar só o rosa. Eu achei que poderia ficar legal e combinar, então eu só dei uma leve esfumadinha de um pretinho ali no canto. E pronto! Agora sim a gente vai pro batom branco, um pincelzinho chanfradinho, e eu vou fazer um delineado bem grosso ali com um gatinho em cima do meu olho. Né? Vai fazer delineado a Andy, né? Na verdade é fazer delineado em vários lugares. Mas enfim. Tá um pouco difícil pra fazer esse delineado. Eu não vou dizer que foi delineado assim, nossa, é mais incrível o que eu fiz na minha vida. Porque eu não sei o que me aconteceu, que eu acho que eu fiquei nervosa por causa da lente de contato que deu demais no meu olho, que eu comecei a tremer muito. Falei, meu Deus, misericórdia. Mas eu segui calma e perseverante, e consegui fazer o delineado branco, e depois eu fiz um outro delineado preto embaixo do branco, pra ficar uma coisa delicadinha. Então eu não ia deixar só o branco, porque eu estranho muito ainda. Bom, o olho por enquanto tá pronto, coloquei uns cílios postiços, agora eu vou preparar a minha pele, usando o Magic Fix da Ruby Rose, que é pra deixar a maquiagem mais bonita, e fazer com que ela dure mais tempo, espalho bem, e base, papapá, base no rosto, bastante base. Espalho bem a base no meu rosto, deixo bem homogêneo, lembrando que a parte de baixo não vai precisar. Então se você for fazer assim, não precisa nem gastar tanta base, porque depois eu vou ter que tirar tudo isso. Não tá entendendo? Já te explico, calma lá. Bom, o Red Concealer da Magic Cube eu vou usar embaixo dos meus olhos, pra ficar uma cobertura bem gordinha mesmo. Coloco ali no busto, mas também não precisa, porque depois eu acabei apagando tudo o que eu fiz no busto e no nariz, então o que eu preciso focar mesmo é embaixo do meu olho. É que como é uma maquiagem que eu acabei de ver, assim, eu tava procurando inspiração antes de gravar o vídeo, e eu nunca testei, teve muita coisa que eu acabei errando, tive que refazer e tudo mais, e fazer maquiagem que preencha o rosto todo, que use tinta, eu não tô muito acostumada, não é uma coisa assim que tá dentro da minha zona de conforto, por isso ainda é muito difícil pra eu fazer. Mas é isso, vou continuar tentando, e uma hora a gente acerta, né? Bom, passei um pozinho ali pra assentar minha base no lugar, e contorno, peguei um contorno assim, e fiz um contorno em pó, no canto dos meus olhos, no meu nariz e tudo mais, caprichei no contorno mesmo, passei um blushzinho rosa, caprichei no blush, e passei um pouquinho em cima do nariz também, pra deixar a pontinha do nariz avermelhada, e agora eu vou pegar um lápis marrom, um lápis de sobrancelha e tudo mais, você pode pegar até mais do que um lápis marrom, um lápis de cores diferentes, pra você conseguir fazer sardas, se você quiser fazer as sardas, né? E aí eu fui criando pontinhas ali, ó, eu usei três tons de lápis de olho, na verdade, pra criar sardinhas de cores diferentes, pra ficar mais natural possível, cores e tamanhos diferentes. Bom, volto pro olho, com um pincelzinho um pouquinho maior, mas a sombra ainda é cor de rosa, esfumo bem ali a parte de baixo, caprichei na máscara de cílios, essa que eu tô usando é da NERS, o CLIMAX. Nossa, essa máscara de cílios é muito boa, gente, vou te falar, eu sou apaixonada nela. Esse dia de uma amiga minha olhou minha máscara de cílios CLIMAX da NERS e falou assim, a de comer? Eu falei, não, meu anjo. Bom, iluminador, eu vou caprichar, vou fazer um quadro iluminador, tô pegando esse aqui da Anastasia, e eu vou fazer assim, ó, bem forte, bem brilhoso, como se eu fosse uma boneca de plástico, quase, capricho ali no canto. Eu fiz essa bolinha ali na ponta do nariz, mas depois eu acabei apagando. Mas se você não quiser fazer a maquiagem igual eu vou fazer agora, fazendo a parte do doce embaixo, essa pode ser uma maquiagem que você pode fazer pra qualquer ocasião, não só pro Natal, né? Bom, mas vamos aprontar, porque tá básico demais. Eu vou tirar toda a maquiagem da parte de baixo do meu rosto, tiro tudo mesmo, deixo só o contorno ali na parte de cima, e aí eu tô usando esse cremezinho ali da Kate Bondi, eu vou fazer primeiro um risco pra eu saber aonde eu começo o meu desenho. Bom, eu fiz ali abaixo do nariz, mas depois eu acabei olhando a foto da minha inspiração e vi que ele começava acima do nariz, então eu fiz essa quedinha ali pra não perder o contorno do meu rosto, né? E subi ali pro nariz. Agora o que eu vou fazer são riscos, que eu preciso fazer riscos na diagonal, tentando deixar o mesmo tamanho. E aí essa foi uma parte que eu errei, porque eu fiz os riscos, eu poderia ter ficado no risco, eu demarquei ali embaixo do meu maxilar aonde que eu terminaria os riscos, que eu não queria levar ele pro pescoço, e aí eu comecei a fazer os desenhos, os risquinhos ali branco e rosa. Só que depois eu pensei, hum, se eu colocar uma fita talvez fique mais fácil. Depois que eu coloquei a fita eu falei, ah, nem ficou tão fácil assim não, na verdade. Mas tudo bem, tem essa opção, você pode fazer no olho assim mesmo, não vai ficar tão reto, mas pode ficar muito bom dependendo do controle que você tenha na sua mão. Ou você pode colocar fitas, eu botei essa fita preta aí que é que mais gruda, porque as outras elas soltam do meu rosto e não tem crise que faça grudar. Bom, eu tentei as duas coisas, eu tentei fazer a mão livre, tentei colocar a fita, né, quando eu coloquei a fita eu falei, vai ser muito mais fácil ficar a fita, e aí eu pintei tudo de rosa e tirei a fita. Ok, aí eu já tinha feito um tanto branco, né, então não sei se ajudou muito. Mas depois pra corrigir eu achei que ficou um pouco complicado, porque ficou um pouquinho mais separado, mas enfim. Agora é uma questão assim, que eu achei muito difícil, eu demorei muito tempo pra conseguir fazer, e o pior de tudo é que eu não achei que ficou perfeito, ficou bem longe disso na verdade, mas eu fui fazendo um pouquinho do branco, fui fazendo um pouquinho do rosa, um pouquinho do branco, um pouquinho do rosa, e fui me esforçando, tentando corrigir. Só que chega uma hora que você vê que quanto mais você tenta arrumar, pior fica. Então eu fiquei bem chateada, porque eu sou muito perfeccionista, eu queria que tivesse ficado um pouco melhor os meus riscos, mas eles não ficaram tão perfeitos assim, mas dá pro gasto, né, mas enfim. Eu recomendo vocês a nem fazer, né, porque meu Deus, foi muito difícil, não quero isso nem pro meu pior inimigo. Bom, depois que eu terminei de fazer meus riscos, eu vou trazer um pouquinho de base ali pra baixo, que eu quero fazer como se fosse uma base escorrendo, como se tivesse escorrendo uma base, mas na verdade eu sou feita de doce, entendeu? Eu sou um doce de pessoa. Então eu vou fazendo bolinhas ali pra fazer gotinhas caindo. Nessa hora eu já tô bem cansada, eu vou admitir pra vocês que eu já tô tipo assim, ai, porque eu fiquei tanto tempo fazendo esses risquinhos ali rosa e branco que, nossa, já tava ardendo a minha mente já. Mas enfim, a gente segue plena, segue confiante, e aí eu comecei a espalhar pra cima a minha base, percebi que as sardas que eu fiz adiantou nada, que eu tive que refazer tudo de novo, aproveitei e passei um pouco de base no colo e no pescoço, e também fiz umas sardinhas no colo e no pescoço pra ficar legal na foto e tudo mais. Bom, espero secar a minha base lá, agora eu venho com um delineador, delineador líquido e vou contornando ali pra dar uma profundidade. Vai fazendo com calma que dá pra conseguir, viu? Meu não ficou tão perfeito também, mas eu acho que ficou bem aceitável. Depois disso eu peguei um pincelzinho bem pequenininho e fui esfumando com uma sombra preta ali pra aumentar ainda esse efeito de profundidade. Peguei o batom branco da Bruna Tavares e fui criando esse efeito de vidro, de espelho, sei lá, esse brilho, sabe? Fui contornando algumas partes na boca, algumas partes dos brancos ali, pra dar um detalhe, né? Não ficar tão assim, né? Bom, a maquiagem tá pronta, eu cansei tanto de fazer essa maquiagem que até o sovaco suou nesse calor, né? Não tem nem como não suar, né? Mas tá cheirosinho, eu acho. Tirei o meu ursinho, coloquei minha toquinha de Mamãe Noel, e explico porque eu fiz o rosa e não vermelho, o meu docinho, porque eu queria que combinasse com a minha toquinha. E tá pronto a minha maquiagem! Foi difícil demais, nunca mais vou fazer isso na minha vida, mas no final eu gostei, achei que valeu a pena. É isso, gente! Um beijo, um Feliz Natal e tchau! E aí E aí E aí